Pedro Traz aqui a espada, dá uma pra mim Será que tem caranguejo aí? Cadê os mariscos? Mariscos? É Mostra o marisco Vem aqui, ó Vem aqui pro papai agora, vamos fazer alongamento pra entrar na água Depois você me ajuda a pegar marisco? Cuidado, hein? Ó, se pisar aqui, corta o pé, hein? Vem aqui Vem cá, bebê Ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Tá aqui, ó, vem cá Vem fazer luta de espada Vem aqui A arte de ser ignorado Vem cá, vamo voar Vem voar Vem voar Vem voar Corre, corre Vem correndo Vem voar 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 Tchau, tchau. Hoje eu estou sendo completamente ignorado no treino e tomar providências drásticas. Vamos para a aula de natação? Quem quer tomar um sorvete? Então vamos para a aula de natação? Não pula aí, não pula, vem para cá. Ali tem muito... Nossa, como falar Barnacle em português? Barnacle, como é que chama Barnacle em português? Olha o ceriseu caranguejinho. Olha ele aqui. Não, não, não derruba ele. Ele entrou no buraco. Nossa, quanto marisco. Hoje o papai vai fazer marisco no almoço, hein? Estou na mole, mano. Cola aí, nas pedras da direita. Se liga, olha. A mole para lá. Gravatar ali, olha. Cola aí, vou ficar um tempão com ela ainda, mano. Está me ouvindo? Tipo aqueles velhos, né? Nossa, velho mesmo. Começou a usar a internet agora, né? Está me ouvindo? Sai daqui que aqui está um lugar meio arriscado. Viu? Olha o buracão. Hoje é com a pequena. Hoje o dia é dela. Daqui nós vamos para o stand-up. Depois o stand-up dá um rolê na montanha. Hoje é o dia só cansando o neném. Sobe lá na pedra, vai. Vamos lá em cima? Vem comigo. Mão vazia. Solta, solta. Sem coisa na mão. Solta, solta a espada. Consegue subir aqui, Pipi? Ó, consegue? Sobe aqui comigo. Hoje está foda. Te amo, mano. É nóis. Fala tchau para o tio Cris. Faz rock para ele. Agora sobe lá na pedra. Vem, sobe lá na pedra. Quanto marisco. Vamos levar marisco para comer hoje? Não sei. Fala tchau para o pessoal que agora a gente vai começar a aula. Vai, paula tchau aqui.